Agora, o que fez? Cantar o sinal Cantar o sinal Cantar o sinal Que coisa! Oi, de propósito! Sim, milagre! É pra nós! Mamãe, pensou bem no que disse a ela? Oh, sim! Você fala! E este colar? Há tanto tempo que eu uso! Que horror! Mamãe, não deixa! Não, não acho! Acho que ela... Oh, sua grande ladra! Meu colar! Sim, isso! Nós a conhecemos? O que? Quem vem? Pra quê? Vamos! Estúpida! Oh, grão duque! Oh, é o meu sapatinho! Oh, eu nunca vi um lagaio mais estúpido! Eu mesma tentarei! Saia já daqui! Vem que caber! Nós falamos sim, meu bem! Quietas! Cantaremos o Jardim das Flores! Fala de todas nós! Obrigada, meu bem! Serpente! 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 Agora, que ideia! Viver pontuados pra uma serpente comer! O que é que ela faz aqui? O que é que ela faz aqui? O que é que ela faz aqui? Tchau! Tchau! Tchau!